A pauta agora é a segurança dos animais durante as viagens. A Secretaria Nacional do Consumidor notificou a Gol para que em até dois dias a companhia preste esclarecimento sobre a morte do cachorro Joca. Esse caso mexeu com o coração dos brasileiros, né? E em Goiás, cinco cães foram resgatados de dentro do bagageiro de um ônibus. Esses cachorros estavam viajando em condições absolutamente degradáveis dentro de caixas fechadas. Uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal possibilitou salvar a vida de cinco cães que estavam sendo transportados de forma irregular no bagageiro de um ônibus na BR-153 em Porangatu. Animais podem ser transportados em carros e ônibus, mas esse transporte exige normas de segurança. Ele pode ir no banco de trás, numa caixa específica para que esse animal possa ser protegido, na própria coleirinha atada ao cinto de segurança e isso no banco de trás. Dificilmente esses animais chegariam vivos ao seu destino. Para você ter ideia, eles foram colocados no ônibus em recipientes inadequados, caixas de madeira, caixas de papelão totalmente fechados. Local totalmente inopso e inadequado. Animais com fome, com sede e aqui estava apenas começando a viagem. Outro caso tomou o noticiário nacional nesta semana. Joca, um cachorro da raça Golden Retrievier de 44 quilos, saiu do aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, e deveria ter sido encaminhado para Sinop, no Mato Grosso, no mesmo voo que o tutor. Porém, o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza, no Ceará. Quando o tutor do animal, João Fantasini, chegou em Sinop, foi notificado sobre o erro e retornou para Guarulhos para reencontrar Joca, que voltaria de Fortaleza até o local. Ao todo, o animal ficou mais de oito horas dentro da caixa, sem os cuidados adequados, e acabou morrendo. Esse veterinário passou pela mesma situação quando iria receber seis furões que vinham dos Estados Unidos. A falta de cuidado com os animais no voo de São Paulo para Goiânia fez com que um deles morresse. É muito seguro você andar de avião, mas infelizmente para os animais não está sendo tão seguro ainda. De acordo com o veterinário, ainda hoje as companhias aéreas não oferecem transporte e tratamento minimamente adequado para os animais no Brasil. Ocorre até descaso da empresa aérea nesse transporte do animal entre a aeronave e o hangar, ou até no hangar. Eles não têm muitas das vezes um local apropriado para esses animais no hangar, podendo ficar até no sol às vezes. Em nota, a Gol Linhas Aéreas disse lamentar o ocorrido e informou que houve uma falha operacional no transporte do animal. Disse ainda que instaurou uma sindicância para apurar os fatos. A Gol também emitiu uma nota informando que suspendeu por 30 dias a venda do serviço de transporte de animais no porão das aeronaves, até que a investigação sobre a morte do Joca seja finalizada.